Você vai entrar como, Xuxete? Xuxete! Bora, Everton! Vai lá, 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 Everton! Corrindo! Vai, Everton! Vai, Everton! Tá escorrendo! Vai lá, Everton! Vai lá, Everton! É Maitei que a gente chama? É Maitei! Bora, Maitei! Bora, Maitei! Bora, Maitei! Vai, Everton! Vai, Everton! Vai, Everton! Vai, Everton! Bora, Maitei! Vai, Everton! Vai, Everton! Vai, Everton! Futeu, a guerre negra apareceu Futeu, a guerre negra apareceu Falei bravo! É Eberton! Bora, Maite! Vai, Eberton! Vai, Eberton! Bora, Eberton! É Eberton! Bora, Maite! É Eberton! É isso, Eberton! É Eberton! Vai, Eberton! Vai, Eberton! Calma, Eberton! Calma, Eberton! Calma, Eberton! Que isso é tão fico! Eu sei que é uma parceira, tipo um dia que eu já Olhe ali com o meu! Eu quero ali, né? Tá? Você que tá louco assim? É! Ele tá muito calmo. Vou mais tarde na calma! Eu não tenho caminheta, João! Derruba ele! Derruba ele! Já foi já, oi! Já foi já, já lutou! Já lutou! Tá na cara da Luoi! 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 Fiquei a cabeça! E de novo, de novo, de novo 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 E de novo, de novo...